A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Emporio, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11-3892-3197 Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz da Rádio Transcendental E eu sou a Priscila Dias, Terapeuta, Alquimista Floral Trabalho também com várias técnicas holísticas, terapêuticas aqui no espaço Emporio, Grãos da Terra, em São Paulo E também faço atendimento online de algumas técnicas Nem todas a gente consegue fazer online Mas aquelas que a gente consegue eu também atendo online Pra todo o Brasil, tá bom? Então sejam bem-vindos, espero que o conteúdo do programa de hoje Seja bastante... Traga bastante reflexão, né? A gente prepara com bastante carinho E com toda atenção aí pra vocês Então esse programa, ele é um programa realmente Pra trazer um momento de reflexão pra nossa vida Trazer reflexão pro nosso equilíbrio pessoal Pro nosso bem-estar mental, energético, espiritual Meu propósito é trazer conteúdo que eleve Eleve a nossa alma, eleve o nosso padrão vibratório Que fortaleça a gente nos desafios do dia-a-dia Informações que agregue Tanto pras pessoas que eu trato, né? Os meus pacientes Como pra quem tá ouvindo o programa Que também pode usar essa informação Pro seu crescimento pessoal Pro seu fortalecimento Trazer uma luz onde pode tá sombra, né? Esclarecer algum entendimento interior Enfim, a gente vai tá sempre compartilhando com vocês Semanalmente, aqui todas as quartas-feiras Às 21 horas Trazendo energias positivas Vibrações Que possam trazer essa reflexão pra toda semana Tá bom? A gente tá com um grupo novo Deixa eu fazer logo um recadinho Logo antes de começar o nosso tema A gente tá com um grupo novo Dois grupos de WhatsApp, né? Na verdade são dois grupos E nesses grupos tem um que eu compartilho Também conteúdos, né? Pro crescimento pessoal Daquela verdadeira alquimia interior Que a gente realmente Nós temos, cada um de nós Temos a capacidade de trazer essa energia interior à tona Isso é a verdadeira alquimia, né? Trazer a luz, né? Fortalecer a nossa luz interior E aí se você quiser participar Dos grupos de WhatsApp Ou do Telegram também Que é um outro aplicativo igual ao WhatsApp A gente também tem um grupo no Telegram Porque quando tiver um grupo cheio Já pode as pessoas irem pro outro grupo Então se você quiser participar É só enviar mensagem pro meu WhatsApp direto Também pra conversar comigo Tirar alguma dúvida Anote meu WhatsApp É 011-979-69-9214 011-979-69-9214 Tá bom? Utilizar, gente O conhecimento alquímico Eu acabo utilizando o conhecimento alquímico Na minha prática terapêutica Que é o foco do meu trabalho Como terapeuta alquimista, né? Eu trabalho principalmente com os florais Com florais de ambiente Florais alquímicos Florais astrológicos Ferramentas realmente naturais Pra trazer esse equilíbrio De uma forma natural Por isso que cada atendimento que eu faço É realmente um atendimento único É um momento único pra pessoa Não existe um atendimento igual ao outro Toda consulta Ela vai ter elementos assim únicos Pra pessoa refletir Pra pessoa trazer algumas reflexões Pra aquele momento de vida dela Cada alma é única, né? Cada ser humano é único Não dá pra gente fazer Fórmulas padrões Ou então trazer Receitas, né? Receitas padrão Pra pessoa aplicar em várias pessoas Da mesma forma A gente não vai ter o mesmo resultado Então cada atendimento realmente é único Cada fórmula floral que eu preparo É padronizada De uma forma Bem personalizada É elaborada, na verdade De uma forma bem personalizada Então a gente vê resultados concretos Nessa abordagem Eu não coloco todo mundo numa caixinha Não faço fórmula padrão Pra todo mundo, não Cada pessoa tem uma fórmula única Individual Um cuidado especial Uma análise individual De histórico de vida Histórico pessoal Mapa natal Enfim Vários elementos que a gente analisa Pra preparar essa fórmula E eu acredito, gente No meu trabalho Que o verdadeiro terapeuta Ele tá a serviço do próximo Ele está ali pra servir Pra ajudar quem o procura Por isso eu coloco à disposição Todas as técnicas Todo o conhecimento Que eu venho adquirindo Todo o conhecimento terapêutico Que eu venho adquirindo Há mais de 20 anos Nessa caminhada Eu me especializei Com os orais alquímicos Astrológicos Astrologia alquímica O realinhamento energético Mas enfim Eu tenho informação Em várias técnicas Que a gente vai utilizando Durante as terapias Que eu atendo E aí se você quiser saber Mais informações Eu atendo crianças Atendo empresas Casais Famílias Adultos Jovens E aí se você quiser saber Mais informações Tem o meu blog Que é Prisciladitz .blogspot.com E o meu Instagram Também é o Facebook Que você encontra Prisciladitz Terapeuta Alquimista Bom Então vamos ao nosso Programa de hoje Que a gente tem um tempo Aqui um pouco rápido Curto Pra falar de tanta coisa Então vamos ao nosso Tema de hoje O tema de hoje é É viver como as flores Eu trouxe essa reflexão Pro nosso primeiro Programa do ano De 2019 Então já aproveitando Desejando um feliz ano Aí pra todo mundo Um começo de ano Aí muito próspero Com muita força Eu gravei outros programas Que traz a reflexão Pra 2019 Então se você quiser Ouvir os últimos programas Você pode ir lá No meu Youtube Que é Prisciladitz Terapeuta Então tem vários programas Que eu posto lá também Que vocês podem ouvir Dos programas anteriores Tá bom E eu falei bastante Sobre a preparação Pra 2019 Sobre a força de Marte Pra esse ano Que vai interferir Na nossa personalidade Pode interferir No nosso comportamento Então lá tem algumas dicas Também pra Marte Porque cada pessoa Tem Marte Numa casa Então pode acabar Interferindo de uma forma Diferente Então se você quiser Tiver interesse Pode ir lá no Youtube Procurar que tem lá Preparação pra 2019 Tá bom Então estamos começando Mais esse ano O início de ano Sempre é um momento Especial Pra gente Buscar uma renovação Buscar uma reflexão Renovar as nossas energias Fazer uma avaliação Da nossa vida De uma forma geral Como que foi o ano Que passou Como que a gente quer Agora esse ano Que tá começando E eu aproveito Pra desejar Que esse ano Nesse momento especial Essa alquimia interior Possa renovar A sua alquimia interior Cada um Tem a sua própria Alquimia Tem a sua própria essência Tem a sua substância Né Então que essa Toda essa energia interior Que é particular A sua Possa renovar o seu ser Com as melhores vibrações De amor De realização De prosperidade De força De coragem Né De muita luz Muita paz E uma gratidão Profunda Tudo isso que eu falei São palavras Que vai trazer Esse fortalecimento Da alquimia interior E que nesse ano Possamos lembrar Por isso que eu trouxe A reflexão de hoje Que nesse ano A gente possa lembrar Da sabedoria De viver Como as flores Então eu preparei Essa reflexão Pra gente entender Como é Viver Como as flores Vamos Compreender melhor Esse processo Da busca Do nosso equilíbrio Interior Utilizando como Né Utilizando essa historinha Aqui Uma historinha bem simples Utilizando essa historinha Pra gente refletir E que eu vou compartilhar Com vocês Então vamos lá Então tinha um mestre Né Que ele Ele tinha Os seus discípulos E aí um belo dia O discípulo Veio e perguntou Mestre Como faço Pra não me aborrecer Algumas pessoas Falam demais Outras são Ignorantes Algumas pessoas São indiferentes E aí eu acabo Sentindo ódio Das pessoas Que são mentirosas Eu sofro Com as pessoas Que me caluniam Enfim Mestre Eu sofro Muitas Me aborreço Fico irritado Eu me desequilibro Muito com Todas Essas Más influências Que acabam Me atingindo No dia a dia E aí O mestre Respondeu Pois viva Como as flores E aí o discípulo Disse Como assim Como é viver Como as flores Perguntou o discípulo Ao mestre E o discípulo E o mestre Respondeu Olha só Repare nessas flores E aí o discípulo Olhou Olhou Para o jardim Viu Várias flores Muito bonitas Enquanto o discípulo Estava olhando O mestre Continuou E disse Apontou Para os lírios Que cresciam No jardim E disse Para o discípulo Olha Essas flores Elas nascem Do esterco Entretanto Elas são puras Perfumadas As pétalas As pétalas São lindas Limpas Purificadas Elas extraem Do adubo Que é Uma matéria Prima Mal cheirosa Mas elas Elas conseguem Extrair Dessa matéria Prima Suja Elas conseguem Extrair Tudo que lhes é útil E saudável Para o seu crescimento E as flores Elas não permitem Que o azedume Da terra A sujeira Manche O frescor Das suas pétalas Mesmo assim Elas conseguem Essa purificação Então é justo Angustiar-se Com as próprias culpas Disse o mestre Para o discípulo É justo você Se angustiar Com as culpas Mas não é sábio Permitir que os vícios Dos outros O importunem Os defeitos Deles Os defeitos Do outro São do outro E não seus Se não são seus Então Não há razão Para aborrecimento Portanto Exercite A virtude De rejeitar Todo o mal Que vem de fora Isso É viver Como as flores Então gente Essa é a historinha Então mostra o que Que a gente Tem essa capacidade Como disse Na história Se a gente Exercitar É uma É uma virtude Que nós temos Que exercitar Como toda virtude Exige esforço Exige dedicação Exige exercício Diário Então se a gente Se exercitar Para rejeitar Todo o mal Que vem de fora Que vem dos outros Que vem das situações Difíceis Que vem do ambiente De trabalho Muitas vezes Que vem da sua família Que vem uma agressividade Ou uma palavra Que não foi muito bem colocada De um colega de trabalho Ou de um familiar Se a gente conseguir Exercitar Não se deixar Contaminar Com esse mal Nós estaremos Purificando A nossa essência A gente não A gente vai estar Se fortalecendo Para não permitir Que esse mal Infecte Ou então Intoxique A nossa essência Os sentimentos A gente também Gera intoxicação Na nossa alma Não é só Intoxicação alimentar Intoxicação de remédio Intoxicação de drogas Não Os próprios sentimentos Aquilo que a gente permite Que ofenda a gente A ofensa É uma forma De intoxicar A nossa alma A indignação Quando a gente Se sente culpado Quando a gente Se sente arrependido Enfim São vários sentimentos Que faz com que A nossa alma Fique intoxicada De alguma forma E a gente não percebe Aí aquilo vai somatizando Vai somatizando De repente Nós estamos Extremamente sobrecarregados Tá bom? Bom A gente vai falar Mais um pouco No próximo bloco Então vamos fazer O nosso momento floral Que é aquele momento Que eu A gente faz Fala sobre um floral Alquímico Para a semana Que traz uma reflexão Que pode ser uma reflexão Para o nosso momento Tá bom? Então a gente sempre faz A leitura do floral Alquímico E no segundo bloco A gente faz A nossa mensagem Luz do dia Então Momento floral Da semana Floral alquímico O floral Para a reflexão Dessa semana É o amor perfeito Que é aquela florzinha Bem bonitinha De várias cores Diferentes Então O floral Dessa flor Amor perfeito Esse floral Ele sutiliza Os movimentos E pensamentos De autodefesa Ou seja Principalmente Naquelas pessoas Que reagem Com gestos E palavras De uma forma Muito forte Por se sentirem Constantemente Ameaçados E perseguidos Então é o floral Que sutiliza As nossas atitudes Porque gente Autoconfiança É uma busca Essencial Das nossas habilidades Do nosso valor pessoal Então a partir do momento Que nós temos Uma autoconfiança Tem tudo a ver Com a historinha Tudo a ver Com a historinha De ser como a flor Porque a partir do momento Que a gente sente Autoconfiança A gente não vai Permitir E a gente também Não vai reagir Com gestos E palavras fortes Porque no momento Que a gente não permite Que o mal de fora Atinja a gente Que a gente tenha Essa força interior A gente consegue Ter uma reação Mais sutil Como o floral propõe Uma reação Mais sutil Um movimento Um pensamento De autodefesa Mais sutil E não O tempo todo A gente está Se defendendo Reagindo Reativamente Se sentindo ameaçado Se sentindo perseguido O tempo todo Isso gasta Isso gasta muita energia Isso desgasta Muito a nossa A nossa essência E aí pra isso A gente tem que estar Repondo essa energia E muitas vezes A gente não repõe Vai criando Esse círculo Vicioso E a gente vai Ficando cada vez Mais impregnado Cada vez mais Adoecido Intoxicado Com todo Esse comportamento Denso Esse comportamento Pesado E é por isso Que eu trato Isso Com florais alquímicos Que são Medicamentos naturais Totalmente natural Que vem das flores Não tem nenhuma relação Com qualquer tipo De religião Com qualquer tipo De esoterismo Tem a ver com Tratar os males Da alma Tratar Ajudar a gente A se reequilibrar De uma forma natural Conservando a nossa energia Melhorando a nossa energia vital Então É uma técnica Que já está aprovada Pelo nosso sistema único de saúde É uma terapia reconhecida E isso já era utilizado Milenarmente Sabiamente Pelos povos antigos Diversos Diversas culturas Diversas civilizações Sempre utilizaram A essência das flores Para se auto-equilibrar Para tratar Os seus desequilíbrios E em algum momento Da história Principalmente aqui No mundo ocidental A gente foi se afastando disso Mas agora Graças a Deus E graças A sabedoria Da nossa humanidade A gente está resgatando Esse conhecimento E colocando a disposição De uma forma moderna De uma forma Oficial De uma forma Validada Inclusive pela Anvisa A gente traz Esses florais De uma forma Bem Profissional Para o trabalho Terapêutico Das pessoas Das pessoas Uma vez Uma vez por mês Não é uma terapia Semanal Não é uma terapia Tradicional É uma terapia Que traz Uma outra abordagem Uma outra proposta Inclusive É um tratamento Complementar As terapias Tradicionais Eu tenho Colegas Psicólogos Psiquiatras Psicanalistas Que encaminham Seus pacientes Para fazer Uma terapia Alquímica Mensal Para abrir Tomar o floral E abrir um pouco mais A sua percepção O seu autoconhecimento Para reencontrar Esse bem-estar Esse equilíbrio Interior Esse conforto Diante de vários Problemas físicos Emocionais Que a pessoa Está vivendo Naquele momento Então gente Observe Os seus sintomas Observe O seu corpo É muito importante A gente entender O que está acontecendo No nosso interior Não deixe as coisas Ultrapassarem O limite Não sobrecarregue O seu campo emocional O seu campo mental Quando sentir Que está tendo Sintomas físicos Por exemplo Gastrite Azia Má digestão Tontura Intestino preso Por exemplo A gente acha Que é uma bobeira Mas é uma demonstração Que algo no seu dia-a-dia Que algo no seu biorritmo Não está funcionando bem No seu corpo A forma como você está vivendo Os desafios do dia-a-dia De alguma forma Está intoxicando O seu corpo E aí Se a gente não trata Se a gente não trata Um intestino preso Por exemplo Que parece uma coisa boba Lá na frente Em alguns anos Isso pode se tornar Num desequilíbrio maior Para o seu campo físico Então a terapia alquímica Com os florais alquímicos E outras ferramentas terapêuticas Que eu trabalho São terapias preventivas Que trabalham A nossa saúde energética Que trabalham O nosso campo energético Tá ok? Então gente Eu atendo presencialmente Novamente aqui No espaço terapêutico Emporio Grosaterra Eu sou a Priscila Dites Terapeuta alquimista Atendo online também Para todas as cidades do Brasil Atendo um beijo Para o pessoal aí do Sul Atendo muita gente no Sul Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul Um abraço Aos meus clientes Que estão me ouvindo Aos meus pacientes Tá bom? Atendo também Em outras cidades do Norte Nordeste Enfim Quem quiser saber mais Tem o meu Instagram Meu blog Meu Facebook E o meu WhatsApp Para você ter o contato direto comigo É o 011-979-69-9214 Então vamos para o nosso intervalinho No próximo bloco A gente vai falar um pouco mais Sobre com a sabedoria De como viver como as flores Tá bom? Então até o próximo bloco Um beijo grande Até daqui a pouco Rádio Transcendental A mais holística das rádios A Rádio Transcendental Leva ao ar Toda quarta Às 21 horas Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Agora você também pode ouvir A Rádio Transcendental Por qualquer dispositivo móvel Clique no ícone do Play Store Ou da App Store De seu celular E procure pelo aplicativo Rádio Transcendental Instale e ouça Transcendental Em qualquer lugar Fique informado sobre a programação Participe de sorteios E promoções Transcendental A rádio que vai Onde você está A Rádio A Rádio Transcendental Continua apresentando Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grão da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Olá pessoal Estamos de volta Aqui no nosso programa Momento Luz Para o nosso segundo bloco Falando hoje Da sabedoria Da gente viver Como as flores Principalmente Nesse começo de ano Mesmo que a gente Faz umas reflexões Primeira semaninha do ano O ano começando Como é importante A gente se conectar Com informações Com orientações Que elevem O nosso padrão De pensamento Não é mesmo? Que elevem A nossa reflexão Interior Porque se a gente Deixar no automático Gente Se a gente deixar As coisas irem passando A gente vai o que? Como a gente viu No primeiro bloco A gente vai sobrecarregando O nosso Biorritmo natural Sobrecarregando O nosso O campo mental O campo emocional O campo físico E de repente A gente está Numa bola de neve Insuportavelmente Que não dá Nem para a gente Aguentar A gente fica Num estado Realmente Que a gente Não se aguenta As pessoas em volta Não aguentam A gente fica Num estado De nervo De estresse Que a gente nem sabe Como começou Então por isso Que é importante A gente estar sempre Fazendo essa alta análise Ouvindo informações Fazendo leituras Que elevem Levem a gente Essa reflexão Hoje mesmo Eu estava Fazendo algumas atividades Aqui abastecendo A loja O restaurante Aqui em Porto Do Norte da Terra E eu fico observando As pessoas No dia a dia Nas ruas E eu sou muito observadora Então hoje mesmo Eu vi As pessoas Já no primeiro No primeiro dia útil Do ano Praticamente Para quem não trabalhou Hoje dia 2 de janeiro As pessoas Já estavam reclamando Já estavam Reclamando de algo Já estavam buscando Aquele estado De reclamação Aquele estado De criticar Tudo e todos E isso não traz Uma boa vibração Né gente Isso não pode trazer Uma vibração boa Nem para a pessoa Que está falando E nem para quem Está em volta Então Estamos simplesmente Começando o ano novo A gente tem que estar Naquela sensação boa De começo de ano Com a nossa energia Renovada Se sintonizando Se fortalecendo Interiormente Com o seu poder mental Para você Dar continuidade Começar esse ano Com a força total E não Começar o ano já Se depreciando Se questionando Reclamando Reclamando da empresa Reclamando do chefe Reclamando da família Reclamando do marido Não A gente tem que começar O ano como A gente tem que começar O ano observando O que que pode O que podemos fazer Para melhorar Quais são as ações Quais são as atitudes Que a gente deve fazer Para mudar Essa situação Que a gente está vivendo Que a gente não está gostando Né Foi isso que a gente Viu no primeiro bloco Na mensagem de hoje Quem não viu O primeiro bloco É só voltar um pouquinho Né Quem está assistindo O programa depois Eu publico sempre No youtube Tá bom E também tem a reprise Aqui na rádio Então se você está Ouvindo depois Você volta um pouquinho Tem a mensagem De viver como as flores Que em resumo A gente está falando Justamente isso Né Que sempre vai acontecer Incômodos Né gente No nosso dia a dia A gente vai se sentir Incomodado A gente vai se sentir Ofendido Não tem como Né Não vai existir A vida cor de rosa Nós vamos viver Frustrações Vamos viver Lamentações Vamos viver Desentendimentos Com pessoas próximas Isso sempre Vai acontecer O que que vai mudar Como que nós Como vai estar O nosso estado Como que vai estar O nosso equilíbrio Interior Para lidar Com essas Com essas situações Quanto mais equilibrado A gente estiver Quanto Quanto melhor tiver A nossa saúde energética Como eu digo Né Para os pacientes Que eu atendo Quanto melhor A nossa saúde energética Melhor a gente Enfrenta essas situações Então cuide Da sua saúde energética Observe os sinais Do seu corpo Então eu sou a Priscila Dites Terapeuta Alquimista Floral Terapeuta holística Também Especializada Em várias técnicas Terapêuticas Astrologia alquímica Florais alquímicos E astrológicos Realizo também Uma terapia específica De realinhamento energético Reativação dos meridianos Tá bom Eu atendo Espaço terapêutico Aqui em São Paulo E algumas terapias A gente consegue fazer A distância Para todo o Brasil Para saber mais Meu WhatsApp De novo Gente Então é o 011 979699214 E você encontra Também na internet O meu blog Instagram Facebook Priscila Dites Terapeuta Alquimista Tá bom E a gente tem Um Eu falei no primeiro bloco A gente está com um grupo De WhatsApp Onde eu compartilho Conteúdos Voltados Para o nosso Crescimento pessoal Para Na linha Da terapia alquímica Mesmo que você Não seja Meu Meu cliente Mesmo que você Não passe em tratamento Comigo Não tem problema Qualquer pessoa Pode participar São todos Muito bem vindos Tá bom É só enviar uma mensagem Para o seu WhatsApp Que aí você Entra para o grupo Então vamos lá Tema de hoje Continua no nosso tema Viver como as flores Né gente Então viver como as flores Como a gente falou No primeiro bloco É justamente É Introjetar A sabedoria Das flores Como o mestre Falou para o discípulo Na história Os lírios Eles cresciam No jardim De uma forma Que saia da lama Ele sai da lama Ele sai dos Digamos assim Ele sai do pior ambiente Ele extrai Daquele Daquele solo Totalmente infectado Totalmente Sujo Fétido O lírio Tem essa capacidade De extrair Daquele solo O melhor nutriente Para ela A melhor Energia Para ele Para ele conseguir Florir E florir De uma forma Purificada De uma forma Limpa De uma forma Transcendendo Todo aquele Aquele ambiente Onde a semente Saiu Estou fazendo Analogia Com a nossa Realidade Nosso dia a dia Nossa vida Se a gente Ficar olhando Só o que está Ruim A nossa volta O que a gente Vai acabar Atraindo A gente tem que Aprender Essa sabedoria De viver Como as flores De extrair O que O que Arde Melhor Na nossa Vida Observar Os pontos Positivos Observar O que a gente Tem de Favorável O que a gente Tem de Força Para a gente Conseguir Transcender As dificuldades Transcender Aquele relacionamento Difícil Transcender Aquele emprego Que também Está difícil Se a gente Acha que está Difícil Transcender Aquele relacionamento Com um colega De trabalho Que também É um pouco Mais conflituoso Transcender Uma dificuldade Financeira Transcender Uma dificuldade Enfim Precisamos Aprender A ter Essa sabedoria E isso É alquimizar-se Isso é libertar-se Das próprias amarras É transformar-se Enfim É se reconectar É se religar A sua essência Interior Como Fazia os lírios Lá no jardim Então É O que acontece Um outro ensinamento Dessa Retomando Um outro ensinamento Dessa mensagem É Mesmo que você Se sinta Injustiçado Mesmo que você Se sinta Angustiado Que isso vai acontecer Gente Invariavelmente acontece Não tem jeito Mesmo que você Se sinta Qual é a grande Sabedoria É que É O sábio A pessoa sábia Ela não permite Que os vícios Do outro Importunem a gente Ela não permite Que o mal Do ambiente Ou A negatividade Do ambiente Destrua A sua força Interior Ou Suga A sua energia A pessoa forte Ela não permite Que a sua energia Seja sugada Os defeitos Do outro Pertencem ao outro Não são seus As limitações Do outro É do outro Não são suas Você pode tentar Encontrar uma forma De falar isso Para a pessoa Se você precisa Falar Você pode até Tentar achar Uma forma amorosa De falar isso Mas Se não precisa Falar Você não pode Permitir que Aquele incômodo Atrapalhe E desorganize A sua essência Que afete O seu equilíbrio E a sua energia Interior Então assim Exercite Exercite Gente É um exercício Diário Exercitar 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 Essa virtude De que? De rejeitar Todo o mal Que vem de fora Rejeitar E se fechar É aquela história Do corpo fechado Você se manter Fechado A todo esse Mal Mal estar Que as vezes As pessoas Estão gerando Sem nem perceber Isso É a grande Sabedoria De viver Como as flores Agora Para alcançar Essa consciência A gente sabe Que não é Uma coisa assim Rápida Na noite para o dia A gente não pode Se frustrar A gente não pode Desistir Tem que ter força Tem que ter perseverança É como A flor Tem a perseverança De sair Da lama Até Ela conseguir Florir É muito esforço É muito tempo De dedicação Naquele propósito Naquele projeto Então A gente sabe Que não é um processo Fácil A gente precisa De que? De muita força De vontade De muita De muita energia De muita coragem Para que? Para a gente Mergulhar Nesse Para a gente Mergulhar Nesse processo De autoconhecimento Mergulhar Em si mesmo Por isso Muitas vezes O suporte terapêutico Se torna essencial Se torna Esse processo Torna a coisa Mais fácil Então Por isso Que quando eu Atendo as pessoas Para cada um Esse processo É único Então O tratamento Terapêutico Alquímico Vai utilizando Todas as ferramentas Disponíveis Para acessar Esse autoconsciente Para acessar Esse inconsciente Como a gente sabe O inconsciente É 95% Do nosso cérebro 5% É a parte Consciente É a nossa razão É a parte Que a gente domina 95% O Jung já falava Isso O Freud Tem muito estudo Falando sobre isso Fundamentado Que 95% É a parte Do inconsciente Que a gente Não domina E é aí Que é o trabalho Terapêutico O trabalho Alquímico Vai mergulhar Nesse inconsciente Para trazer E analisar As questões De traumas De bloqueios Os seus desafios Para a gente Tratar isso Isso eu estou falando Daquela parte Da lama Da história É a lama ali Então analisar Tudo que não está Bom em volta E fortalecer Aquilo que você Tem de bom Através de Ferramentas Específicas Para isso E você Conseguir Dinamizar A sua energia Conseguir Expandir A sua essência Como a gente Diz na alquimia Desbloquear E liberar As energias Que estão Estagnadas Ou que estão Ocultas Fortalecer A sua energia Interior Fortalecer A sua luz Transformar O seu chumbo Em ouro Essa Essa é a verdadeira Busca Da nossa Pedra Filosofal Transformar O seu O seu lado Sombra Em luz Esse é um processo Esse é o propósito Do processo Terapêutico Alquímico Fortalecendo Você sempre Cada vez mais Então Já parou Para pensar Quando a gente Para para pensar Quando a gente Está naquele momento Difícil da vida Um redemoinho De problema Que a gente Não consegue Encontrar solução Parece que Quando as coisas Todas começam A dar errada As situações Ruins Vão atraindo Mais ainda Coisas ruins Parece até Uma coisa surreal Parece que a gente Entrou numa onda De azar Não é assim Que a gente fala Então assim O que é isso? Tem a ver com Esses campos Eletromagnéticos Campos do inconsciente Que a gente Não acessa Que a gente Não tem conhecimento A gente começa A movimentar Esses campos Então parece que Quando a gente Está vibrando Negativo As coisas Negativas Começam a acontecer Com mais intensidade Então quanto mais A gente vibra Positivo Quanto mais A gente conhece As nossas forças Quanto mais A gente se conhece Quanto mais A gente vibra Numa frequência Mais positiva Mais coisas boas Vão acontecer É essa a lógica E o que que faz Um floral Floral é vibração Né gente Então o floral Mudando a sua Vibração interior O floral alquímico Quando muda A sua vibração interior Você muda o que? Muda a sua frequência Muda o seu biorritmo Muda a sua A sua química O floral alquímico Tem a capacidade De mudar A nossa química interior E aí mudando A sua química Você muda Os seus pensamentos Muda as suas atitudes Né E aí você muda A sua frequência E aí Sendo assim Quando a gente Tá em sintonia Com a sintonia Da frequência Positiva Coisas positivas Vão vir Então é que eu falo Muito em atendimento As pessoas que eu atendo Eu falo Gente Quando você tá Atraindo um relacionamento Negativo É porque a sua vibração A sua vibração Tá bem baixa E aí você vai atrair Aquele tipo De padrão comportamental Né De relacionamentos Negativos Então você precisa De alguma forma Se esforçar Pra mudar Sua vibração Analisar Se você tem Casa bloqueada No mapa Por exemplo Tem bloqueio Nos relacionamentos Tem enquadratura Tem trígono Tem oposição Pra tratar Fazer um esforço De entender De compreender De compreender isso Mudar a sua vibração E aí sim Você vai começar A merecer E vai atrair Coisas novas Vai atrair Pessoas diferentes Vai atrair Pessoas novas Né E assim que a gente Vai mudando Nós somos Como imãs Né gente Nós somos Como imã Então se a gente Tá vibrando positivo Atrai positivo Se tá vibrando negativo Vamos atrair Pessoas e situações Nessa mesma vibração Tá Na nature Na biologia Digamos assim Sapo Se afiniza Com o sapo Né O gato Se afiniza Com outros gatos O cachorrinho Gosta de brincar Com os outros cachorrinhos O ser humano Se afiniza Com o ser humano E assim Sempre Não é Os opostos Se atraem Isso é bastante Questionável Os similares Na biologia É que se atrai Né O sapo Atrai sapo Abelha Atrai abelha Né Então Vamos pensar isso Que nós somos Seres humanos Então a gente vai Atrair aquilo Que a gente tá vibrando Né A gente vai atrair O similar E não atrair O oposto Não necessariamente A gente às vezes Se engana achando que Nossa essa pessoa É tão diferente de mim E eu atraí ela É porque você estava Vibrando Naquele Naquele padrão Vibratório E aí você acabou Atraindo essa pessoa Que hoje você enxerga Que não tem nada A ver com você Mas naquele momento Que você atraiu Você estava Naquele padrão Vibratório Não faz sentido? Então É Só depende Da gente Então gente Mudar Só depende Da gente Enxergar Essas questões E pra isso Exige um processo Exige um esforço Exige a gente Buscar respostas Buscar Buscar uma terapia Buscar um esclarecimento Buscar o estudo Hoje na internet Tem um volume imenso De informações Buscar se sintonizar Com vibrações mais elevadas Pra gente conseguir mudar O nosso padrão Existem várias ferramentas Pra isso Eu indico algumas No meu atendimento Mas se você não quiser Passar em atendimento Comigo Não tem problema Existem várias opções Pra você alcançar Essa mudança Vibratória Não existe só Terapia alquímica De forma nenhuma A terapia alquímica É um caminho possível Mas existem muitos Outros caminhos Pra você desbloquear Pra você liberar A sua energia Pra você fortalecer A sua energia pessoal Tá bom? Então Eu sou a Priscila Dites Terapeuta alquimista Especializada em várias técnicas Meu WhatsApp Que a gente vai agora Pro nosso momento luz Pra gente encerrar o programa Então meu WhatsApp É 11-9-79-69-9214 Tá bom? Então vamos pra nossa mensagem Nossa mensagem de reflexão Luz do dia Tá bom? Então espero que você escute Essa mensagem Com os ouvidos do coração Se você puder Feche os olhos Reflita E espero que leve um Uma luz Pra sua semana Então vamos lá Se algo de errado Lhe aconteceu na vida Não diga que foi vontade de Deus Porque não foi Deus quer apenas o nosso bem A nossa felicidade Deus ou a força do universo A natureza O criador A força da natureza O cosmos Você pode chamar da nomenclatura Que você quiser Independente de religião Essa força Cósmica Ela quer apenas o nosso bem A nossa felicidade Ela quer nos dar Os meios Para sermos felizes Às vezes Precisamos passar Por algum sofrimento Pra compreender Esse caminho Da felicidade O mal Que vem sobre nós É resultado De nossos Erros Do passado E da nossa Ignorância Ou da nossa Falta de iluminação Da nossa Falta de conhecimento Então faça Ao seu redor Uma sementeira De bondade De perdão Pra que amanhã Você possa Colher os frutos Da paz E da felicidade Então se você Semear maçã Você vai colher maçã Se você Semear banana Você vai colher bananas E assim a lei Da natureza Tudo que a gente Semeia No nosso No nosso interior Tudo que a gente Semeia Na nossa alma Na nossa vibração Tudo que a gente Ancora A gente A gente colhe Então vamos ter Começar a ter Consciência Do que estamos Ancorando Do que estamos Vibrando Do que estamos Pensando De como estamos Agindo Pra gente ter A consciência E a gente Conseguir Colher Coisas boas E não Continuar Culpando A Deus Culpando A vida Culpando Os outros Pelos nossos erros Tá bom Então essa é a mensagem De hoje Então Voltando a falar Recadinhos finais Tem novos vídeos Lá no Youtube Youtube Priscila D Terapeuta Nós temos aqui No espaço Entra lá no site Do espaço Emporio Grosso da Terra .com.br Tem a agenda Nós temos terapias Nós temos meditação Terapêutica Tem todas as terapias Informações detalhadas Quem quiser saber mais Entrar em contato comigo Estou à disposição Tá bom Então eu desejo Um começo de ano Excelente Pra todos nós Um começo de ano De muita luz Muita prosperidade Muita força Muita energia Muita realização Nesse ano Tá bom E Até o próximo programa Um beijo grande Agradeço mais uma vez A sua companhia Gratidão Luz e paz Profunda Até a próxima quarta-feira Às 21 horas Que as melhores vibrações De amor De paz Estejam com você Por toda a semana Um beijo grande No coração E até Até o próximo programa A Rádio Transcendental Acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone Onze Três oito Nove Dois Três um Nove Sete Terapeuta Terapeuta